Fala aí galera, mais um vídeo trazendo pra vocês, desta vez, aqui eu... Eu vou jogar com o Fire, né? Que? Tá? Vou deixar vocês aí. Não, vou tirar. Ela, eu tô gravando um vídeo, João, tô gravando um vídeo, não falta nenhum palavrão. Ela vem cá, rápido, rápido. Tu já deitou? É de um capa. Quem viu? João, vem cá, João, vem cá, João, vem cá, João, vem cá, João. Derrota. Puxa. Eu tô pra fora. Minha nova skin de cá. Gelo? Eu vou comprar um capa pra mim, não vou comprar gelo não. Vai ali. É, tem um cara ali na frente, vem pra trás. Vem pra cá, vem pra cá. Eita aí, Ellen. Atira, Ellen. Fala sério, eu buguei e voltei pra trás. É, gente. Eu não vou comprar um capa pra mim. Eu tô com dois. É um papo pra mim. É um capa pra mim. Eu não vou comprar esse capa pra mim. Eu tô jogando com meus seus amigos. É o El John que morreu. E tem a Ellen que morreu também E tem eu que morri também E só tem essa menina, acho que ela vai morrer Depois eu vou colocar o micro franca, vou colocar agora Vai João, fala aí Mas o meu bugou Ah não, voltou, voltou, voltou Bem era É, agora entra dentro daquela casinha e fica de sniper Que eu cuida aqui embaixo É, tem um aqui Boa, vem cá Boa, tá bom, tá bom, vem, me salva Agora vem, vem, vem cá Ai, tem um cara aqui no lado Boa, bom, bom, bom Boa, bom Boa 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 Gente, agora nós vamos jogar um clássico. Mãe, então o João não vai para a nossa casa, né? Não. Não. Quer ir para despedir daqui a semana que vem e também essa aula, né? É. Mas a minha não. Ah, a minha vai. A minha vai, né, mãe? É que você mora, tá? Aham, já vi que não. Glória, desculpa. Por que toda vez que eu vou me tocar da luta? Porque ela é sem graça. Ó, gente, eu vou colocar a telhinha agora, só para vocês verem uma cachorra fofinha. Olha, gente, a cachorrinha bonitinha. Olha aqui, gente, a cachorrinha é bonitinha. Não, mas o que já tá? Vou dar a Ellen. Ela me ama. Desaparece, 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 desaparece. Eu sou o João. Tem uma boneca aqui no meu pé do demônio. Eu estou brigando, gente. Oi, velho, o olho do demônio. A gente vai jogar um clássico. Pô, chegou, gente. Então, gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e tchau. Tchau.